Música Muita gente aqui na Rubi aproveitando a promoção de aniversário pudera, né? Descontos mais que especiais. Agora, é interessante que a Rubi tá fazendo quase 70 anos e olha gente, é tradição, dá pra ter confiança e é bom quando a gente se sente com segurança, né? Na hora da compra. Eu vou começar com as alianças, você pode fazer a sua aliança aqui na Rubi. Aqui você pode confeccionar a sua aliança do jeitinho que você gosta, com aquele preço especial e no aniversário da Rubi, com desconto, tá melhor ainda. Aí, tem dia da criança chegando, quer dar um presente diferente? Que tal óculos de sol pros pequenos, olha, um mais lindo que o outro pra eles escolherem, olha. Tem os óculos de grau também, inclusive com laboratório próprio aqui na Rubi, você vê um laboratório ultra moderno porque, olha gente, é necessário a gente, como eu disse, né? Ter confiança, ter segurança, principalmente em se tratando de óculos de sol. E olha, muita gente aproveitando aqui a promoção de aniversário da Rubi. Olha também a linha de relógios pros meninos e pras meninas, a linha de joias. Gente, olha que graça pros pequeninos. Olha, essa é uma pulseira masculina, difícil encontrar pros meninos, né? Uma joia bonita. Essa, opções pras meninas também. Aqui uma linha especial, olha, gargantilhas trabalhadas da Nossa Senhora, olha. Em ouro amarelo, com pedras. Aqui o terço. Aqui, olha, essa peça do Pai Nosso, o pingente é do Pai Nosso e é o ômega. Olha que interessante, super novidade aqui na Rubi pra você. E a Rubi parcela pra você, você pode vir com bastante tranquilidade porque sabe que vai ser muito bem atendido na hora da compra. Tem as alianças que você pode fazer. Como eu disse no início, vem trocar as alianças, já aproveita fazer a aliança nova aqui aproveitando o aniversário da Rubi. Ótica e Relojoaria Rubi, quase 70 anos, confiança vale ouro. Aqui na Governador, entre as ruas 15 de novembro e Moraes Barros. Rubi. Obrigada. 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 Tchau, tchau.